Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, o próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um Rending. Vai dar o Continue. Vai dar o Rending aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar ganhou. Fala, rapaziada. Estou aqui de novo. Eu e o Xaropinho. Dá um salve pra rapaziada aí, Xaropinho. Ah, ui. Rapaziada, eu e o Xaropinho aí. Vamos fazer uma saga aí pra vocês. O nome da saga vai ser Humilde, não é não, Xaropinho? Exatamente. Nós vamos começar com quem mais humilde que um pirata, que é um saqueador, né? Ele não tem nada. Tem que roubar dos outros. Vai começar aqui na... Caixinhas... Pirata. Aí vai ser como, Xaropinho? Vamos lá fazer. Quinta dolinhos? Quinta dolinhos humilde nessa daqui? Bora, bora. Vamos começar por essa. Beleza. Vamos... Vamos... Analisar... O que pode vir, o que não pode não. Ó, essa desolice de PC é bonita, hein? É a nova? É a nova. É mais velha que eu. Xaropinho. Tô roubando, hein? Mais cara. 11 dolinhos. Se nós de 50 for pra 11, tá bom demais. Tô fazendo pra ela aqui. Cuidado. Oi, tá caralho. Acho que já deu bom, hein? Aqui, ó. Tá vendo? Aham. 3. 3. É, com bônus, paga. Com bônus, paga. Vai... 2. 2. Que eu não me dar sorte, né? Já já vi umas imóveis na direita. Direita. Parecido, né? Então, sim. Achei que era ela. Já achei muito parecido. Achei engraçadinha. Começa com 4 que se ganha 2. É agora. Na direita, embaixo. Olha ela vindo, olha ela vindo. Foi-se embora. Vemos? As caixas, você ganha uma dessa. Mas se você abrir... Depois vir e abrir outra. Será que você contabiliza essa armatória ou não? Aí eu já não sei. Será que 2 dá mais baratinha também, vai? É isso aí, ó. Agora foi 2. Era pra ser 1. Não. É. Sim. Não entendi, não. Não entendi, não. É, por sorte. É, por sorte. Só pode. Fala aí. Bota 5 aí, humilde. Tem uma Bullet Rain aí, ó. M4. Bonita também. Daí valeu uns doidão, né? Aí, ó. É isso. É, deu bom. É. É. Tá bom. Bom, do Bink. Podia vir uma K, tá? Vai vir um 1 agora. 3, 2. 3, 2. Aí, vem agora. Bota 5. 5 é o número da sorte. 5 é o que tá com a sorte hoje. Mudou o seu número da sorte? Mudei, mudei. Nem 3, nem 2 funciona não. É 5. Só que já passou, tá? Eita porra, acho que eu vou mudar de novo. O número da sorte é 3, pô. Errou. Já vem aqui no meio ainda. Ali embaixo, né? É. Isso aí. Já veio, já. Olha lá. Olha lá. Nossa. Parecido Casimo, igualzinho. Nossa, você falando, meu amigo. Ia parar. 4 é o número da sorte, pô. Tô falando pra você. Ia parar, tá? Você falou, o negócio acelerou. Tá, vixi. É um intiroso. Como é que pode ser um intiroso desse jeito? Tá, dois. Essa busta aí deve valer alguma coisa. 1,50. Deu bom. Deu bom. É 5. Não, as imóveis na esquerda aí, ó. Dentro meio e a esquerda. Opa. Qual o nome dessa skin aí? Que doida. Deve ter Sture. Tá daqui? Tá direita. Deve ter Sture. Deve ter Sture. Tá devendo a textura. Quantas? Bota 5. 5 é o número da sorte. Não, vocês e seus números da sorte, mas... ... você tá logo. Agora sim. Oh, oh. Entenda? Oh. Tá chegando. Só vê o 4 mais. E faz aqui que é. Se eu depois puder abrir umas caixas. Tá compensando. Abre... ... ... ... ... ... Eu acho que... Não, bota 10zinho. 10zinho, Milton. Aí vem aí... ... pelo menos 2 skins boas. De 1 doll, no mínimo. Oh. Essa água já... Não, essa água é aço. Aqui é 5 o bagulzinho. 5. Aqui... Pera aí. Não pensa... ... eu sabia do pirata, que já tá 31. Aqui. Eu acho que... ... vai dar uns... ... no máximo uns 30 dólares. Acho que essas moedinhas devem servir pra abrir mais. Não é pegar mais. Bote 10. Bote 10. É agora. No meio, no meio, no meio, no meio. No sniper. Sabe até valer. Aqueirão. Vai... No 83 e a outra 76. É. 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 Não é. Foi das melhores. Mas tá bom. Mas sim, mas sim. Eu não toci para dar para abrir alguma coisa. O outro é 4. 4. 4 não dá sorte. Na direita em cima. Tá falando mais cinquinha, mais cinquinha, mais cinquinha, mas não é só ver, meu irmão. Caramba. Oh, ruim. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. Não caiu porque você respirou. Fala aí qual. Que isso, rapaz. Bota daí. Se você tiver segurado a respiração ali, tinha. Caramba, eu vou dar muito mais não. Puxa. Pelo amor de Deus. Tá fumando, né? Certo. Agora já pode respirar, pô. Você falou que se não respirasse. 70. 5. Vem a casinha, pelo menos, para salvar. Olha. 2 por 90, eu não queria. É. Não, 2 doll. Tá valendo. Bota 10. 10? É cinquentinha. Não, pô. Mano, oh. Se você usar o código pombo, ganha 40% de bônus. Com 50 doll, você vai para 70. Não, mas aí você tem que entender uma coisa. Se o cara não tiver os 50 doll, o que ele depositou foi para 50, e aí? É, você tem um ponto. Entendeu? Tem um ponto só, só dá uma 1 então, filho. Só 1, que é humilde. É, aqui vai ser caixinha humilde. Já não tem para que servem essas moedinhas aí. Vai que não é uma caixinha. Vai ver, lógico. Vai nessa sabendo legal. Vai ser que servem as moedas. Não, eu cortei o filho. Sem as moedas. Ah, 37, 37. É. É, filho. Vamos ver aqui. Quanto que o cara precisava depositar aqui? Eu acho que uns 35. Pombo, pô. Pombo, primeiro, filho. Olha aqui. 36. É, 36. Não profite, pô. Não profite de boa. E ainda tem as moedinhas. Vamos ver para que serve as moedinhas. Para não descompensar a moedinha junto com vocês. Provavelmente deve ter um vídeo explicando. Uma bússola ali. Ah, acho que é para trocar spin. Para trocar, ó. Reconverte. Ah, não está aí. Acho que você tem que... Tem que pegar esses bagulho aí, ó. Bússola, brinco, cancho, luneta. Preencher tudinho e depois abrir as caixas. Deve ser isso. Deve ser. Não, mas sem as moedas nós já estamos no profite. Então, tá bom. Mas, pô. Acabou a vir aqui, ó. Aí, ó. Caixa grátis. Sabe essa daí? Dá para abrir duas. Abre, abre. Graça. É, uma. Graça. Vamos ver se tem alguma coisinha. Um 8 aulinha aí. É. Mesmo, xarapinha. Xarapinha é foda. Xarapinha é isso mesmo. 6, 7, 6, 6, 5, 4. Então, rapaziada, é isso. Qualquer depósito. Isso, xarapinha é foda, rapaziada. Falou. Vamos tomar. Fui.